No decorrer dos primeiros episódios dessa série sobre projetos e iniciativas promissoras na geração de energia com fontes renováveis, já falamos sobre hidrelétricas e usinas fotovoltaicas. Agora é a vez de nos deslocarmos até o interior do estado do Mato Grosso do Sul para conhecer um dos muitos empreendimentos de sucesso na geração de energia através da queima de biomassa. Antes, porém, é importante ouvir o que os pesquisadores convidados por nossa equipe para essa série têm a dizer sobre o assunto. O Brasil tem um lugar privilegiado nesse cenário dos países que investem em energias renováveis. Na verdade, o Brasil é o país cuja fonte tem a maior proporção de energias renováveis. Então, cerca de 48% das nossas fontes são renováveis. Isso incluindo hidrelétrica e biomassa. Biomassa, bioeletricidade e etanol, que entra na fonte também. Outros países, todos os outros países estão tentando atingir níveis que o Brasil já atingiu faz tempo. Isso é óbvio, tem a ver com a nossa estratégia de investir na energia hidrelétrica, de usinas hidrelétricas. E mais recentemente, a partir dos anos 70, o Proalco fez com que o Brasil atingisse um patamar muito importante, muito significativo de energia a partir de biomassa, cana-de-açúcar no caso. Nós temos uma grande disponibilidade de biomassa destinadas à energia. Então, se nós considerarmos cana-de-açúcar e seus derivados, bagaço, o próprio paliço, quando recolhido, através da cogeração também fornece eletricidade. E todas as oportunidades que tem para uma usina de cana-de-açúcar, tem para uma indústria de papel e celulose. Então, se a gente pegar carvão vegetal e lenha, com cerca de 10% da matriz energética, mais cana-de-açúcar, com cerca de 29%, nós estamos falando quase em 30%, 28%, 30% da matriz energética nacional. A cogeração hoje é basicamente em cima da indústria sucralcoleira, em cima da cana-de-açúcar. Existe toda uma indústria ligada à produção de eucalipto, resíduos agrícolas que podem ser usados para geração de energia, e isso está inexplorado ainda. Na verdade, tanto do lado da oferta de energia é possível expandir bastante, em cima da biomassa, por exemplo, e o consumo também é possível prever que haverá uma grande expansão. O Brasil, por exemplo, consome em média um quilowatt de potência elétrica por habitante. Isso é mais ou menos metade do que os países desenvolvidos, metade é um terço do que os países desenvolvidos consomem. Então, dois quilowatt, três quilowatt por habitante. É um chuveiro, uma torneira elétrica ligada 24 horas por dia, isso é um país desenvolvido, com IDH maior. Então, é possível prever que com o aumento da qualidade de vida aqui no Brasil, haverá inexoravelmente um aumento do consumo per capita, que vai demandar, então, uma produção de energia, no mínimo, o dobro do que a gente tem hoje, se quisermos ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que os países desenvolvidos. O IDH mesmo, estou falando. Então, assim, é preocupante, porque eu acabei de falar que a oferta é possível expandir bastante ainda, mesmo nas fontes renováveis, mas a demanda é possível prever que vai expandir bastante mesmo. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Ele utiliza aproximadamente 7, 8 milhões de hectares plantando cana. E qualquer pessoa que viaja pelo interior de São Paulo tem a impressão de que está viajando no meio de um mar de cana. Pois é, mas no Brasil todo, a produção agrícola ocupa 60 milhões de hectares. Ou seja, cana-de-açúcar, apesar de importante, ela representa pouco mais de 10% do que se planta no Brasil. E soja, por exemplo, ocupa uma área muito maior. Mas a soja ocupa 20 milhões de hectares. Então, tem essa impressão de que nós estamos cobrindo o Brasil com mar de cana. E tem essa impressão também, às vezes, que a expansão da produção de cana-de-açúcar está acabando empurrando o gado para a Amazônia e, portanto, levando à destruição da floresta Amazônia. Não é verdade. Qualitativamente, poderia ser verdade. Quantitativamente, não é. E há estudos, inclusive, feitos na Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, e pela Embrapa e outras organizações do Ministério da Agricultura que mostram que o que está ocorrendo é que o gado, tem muito gado no Brasil e que ocupa uma área muito grande. Muito se fala que nós não precisamos derrubar uma única árvore para aumentar a produção de biomassa. Isso é verdade. Por quê? Porque nós temos essa área de pastagem. A lotação média para a produção de gado extensivo aqui no Brasil é cerca de 0,9 cabeça por hectare. A média de São Paulo é um pouco melhor, é 1,4, 50% maior. Se a gente for considerar cerca de 180 milhões de hectares de pastagem e a gente aumentasse de 0,9 para 1,4, que não é difícil de conseguir, a gente liberaria um terço dessas áreas, ou seja, cerca de 60 milhões de hectares, para outras culturas. Até aí, fisicamente, interessante e possível. Só tem um problema, que é que nem todo proprietário dessas terras onde tem pastagem degradada, o interesse real deles é produção. Bom, é hora de conhecer como se dá o processo de transformação da biomassa em energia elétrica. Nosso destino é a cidade de Rio Brilhante, uma localidade tranquila no sudeste do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, vamos percorrer largas extensões de terra até chegar a uma das mais modernas plantas de cogeração de energia. Aqui fica a usina Passatempo, da Bioceve, onde nós viemos conversar com o João Ribas, que é coordenador de manutenção elétrica e cogeração. Nós vamos conhecer como se dá todo o processo para a transformação do bagaço de cana em energia elétrica, um processo sustentável de energia limpa. Vamos nessa, João? Vamos nessa. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é justamente no estoque da matéria-prima dessa usina, uma montanha de biomassa na forma de bagaço de cana. Nós estamos com essa matéria-prima aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma transformação. É a cana que foi plantada, passada pelas duas moedas e sobrou. Na verdade, esse bagaço que sobrou aqui, ele não é perdido. Na verdade, ele é a matéria-prima que nós usamos para queimar na caldeira. Queimando na caldeira gera vapor. Esse vapor vai para as turbinas do gerador e, com isso, nós geramos energia. E, com isso, nós estamos ajudando pelo meio ambiente. Hoje, com essa mudança de investimento, isso aqui, para nós, é dinheiro em caixa. Esse monte que a gente tem aqui, você estava me falando antes que ele não é muito grande para os padrões. Ele consegue abastecer a caldeira por quanto tempo? Ó, se nós estivermos rodando normal, em plena carga hoje, esse bagaço aqui, nós comemos ele em duas horas. Em duas horas, já não tem mais nada aqui. Nossa próxima visita é a caldeira, que está desligada para manutenção, permitindo a proximidade para acompanhar a explicação de nosso anfitrião. Então, Fabiano, agora nós chegamos aqui na caldeira. Vou te mostrar aqui onde começa, onde tudo começa. Aqui, essas bocas, você está vendo? Lá, o iniciante, quando o cara vai iniciar, que bota fogo, bota fogo lá dentro, inicia geralmente com lenha, para começar o foguinho. A hora que eu começar a acender, começar a dar aquela luz, a gente reinicia o retorno com o bagaço. Jó, então antes, o primeiro passo é queimar madeira. Primeiro é queimar madeira. Queima um pouquinho lá, né? Iniciou aquele foguinho lá, não é tanta madeira, não é pouca coisa. Iniciou, aí já a gente começa a realimentar já com o bagaço. E por que que usa madeira e não direta o bagaço, João? Qual é o princípio? Na verdade, o princípio da madeira é só para iniciar mesmo. Como a caldeira está fria, está gelada, aí ficou esse tempo parado, então ela inicia com foguinho para ela aquecer devagar. Aí, com que a madeira, o poder calórico é bem rápido para pegar, né? E a hora que iniciou o foguinho lá, a gente já alimenta com o bagaço. Há quanto tempo leva, mais ou menos, João, até que ela chegue à temperatura de regime, de trabalho normal? Ó, quando for ser, pô, agora está gelado, está tudo parado, iniciou todo o processo, até ela aquecer, subir em média de 12 horas. 12 horas para ela chegar a carga, ao regime de trabalho. Porque, na verdade, como ela está fria, ela tem que esquentar aos poucos, né? Para ir delatando devagar e aquecendo aos pouquinhos também. Ela tem uma rampa de temperatura. Conhecida a parte de geração de vapor, nosso próximo destino dentro do complexo é o coração de todo o sistema, o conjunto de turbina e gerador. Então, Fabiano, depois de todo aquele processo lá que a gente olhou, o bagaço, tudo, aí nós chegamos aqui nas turbinas. É para cá que vem o vapor gerado lá na caldeira? Na caldeira, entra naqueles tubos ali que você está vendo. Ali já entra o vapor ali, numa temperatura de 540 graus, aí, 15 e poucos graus, que ele chega ali, ali, já está a máquina, já está pronta para rodar. E a que pressão ele chega? Qual é a pressão necessária para fazer girar essa máquina? 65 kg. 65 kg. É, 65 kg de pressão é a ideal para a máquina rodar. Aí ela chega aqui e chega na outra máquina de lá, né? São duas máquinas aí. Duas máquinas com que capacidade aqui? Essa máquina e a outra são 30 MB. 30 MB? 30 MB. Somando as duas em paralelo, elas rodam em paralelo. Então, as duas energias que elas geram vai ser no mesmo abarramento. Vamos conhecer mais de perto, então, esse equipamento. Então, João, para quem nos assiste, acho que é importante entender que esse conjunto, na verdade, é composto por duas máquinas, né? Que é a turbina e o gerador. Fala um pouquinho sobre a função de cada um desses equipamentos. Qual que é a função da turbina aqui? A turbina, ela é... a função dela é rodar o gerador. Tá. A turbina, no caso, é esse equipamento aqui. Esse equipamento está nessa carinagem. Que recebe, então, o vapor que vem lá da caldeira. Vem lá da caldeira. Aí ele roda a turbina, né? Ela roda o gerador e o gerador gera energia. Eles são interligados por um eixo. É, por um eixo. Tem um redutor ali, né? Cada um conforme a sua produção mecânica, né? Então, tem um redutor que reduz a rotação. Lá é uma determinada rotação, né? E aqui é outra rotação que reduz o gerador. E essa rotação, ela precisa ser controlada, não é isso, João? A velocidade tem que ser muito bem controlada. Exatamente. Então, essa rotação, ela é controlada em uma determinada rotação e fica fixa. Em determinado, a carga aumenta ou diminui, ela fica em uma rotação... Até porque ela tem que obedecer a questão de frequência, não é isso? Então, vamos dizer, o gerador, ele foi fabricado para rodar em uma rotação de 1.800 RPM, 60 Hz, gera 3.800 volts. E daqui? A energia, então, que é gerada por esse movimento aqui no gerador, vai para onde? Então, daqui, ela vai para uns painéis, nós, que tem ali em cima, eu vou te mostrar depois. Esses painéis, qual é a função deles ali? Lá eu tenho um barramento, né? Geral. E nele tem vários cubículos. Esses cubículos, eles têm vários alimentadores. Então, eu mando lá para o setor da usina, da planta, e o outro consumidor, que é o nosso consumidor final, que é a exportação. Tá, quer dizer que é a parte, aquilo que é a concessionária de energia compra para distribuir na região. Na verdade, seria a nossa sobra, né? Que nós estamos vendendo. Então, nós estamos gerando uma capacidade e está sobrando, e essa sobra nós estamos vendendo. Joia. Vamos lá conhecer os painéis? Vamos lá. Então, vamos lá. Essa é a sala de painéis. Essa é a sala de painéis, onde o gerador manda energia. Para cá, nesses painéis aqui, existe um barramento, aquele que eu te falei, né? Ele está do interno do painel, que é uma alta voltagem, 13.800 volts. E é cada, o bico que você está vendo aqui, é uma distribuição. Eu mando energia para um determinado setor, por exemplo, você está vendo picador, distribuidor, e assim por diante. A moenda e assim por diante. E assim por diante. E aí eu tenho o painel de exportação, que eu vou mandar para exportar. Que vai para a concessionária. Para a concessionária. É o excedente aí que nós estamos vendendo. Você deve ter notado a ausência de outros profissionais nos espaços que visitamos no decorrer da gravação dessa reportagem. O motivo é o alto nível de automatização de todos os processos da usina, o que permite o gerenciamento de praticamente todos os setores da planta a partir de uma única sala de controle informatizado. Chegamos aqui na sala de controle. Essa sala aqui controla remotamente toda a usina. O painel que a gente viu lá, o PLC que a gente viu lá, o CLP, é controlado aqui. Então todas aquelas duas máquinas grandes, importação, exportação, subestação, tudo é controlado por aqui. Toda essa parte de venda e compra de energia está aqui. A operação das caldeiras, a operação das esteiras que a gente viu lá, o bagaço, tudo é controlado aqui, as moendas, tudo é controlado nessa sala aqui. E quantos operadores trabalham aqui por turno para controlar tudo isso? Porque pelo que você falou, não só a parte de cogeração, mas toda a parte de produção da usina é controlado daqui. Então, por exemplo, as caldeiras. As caldeiras, nós vamos servir lá duas caldeiras. Cada caldeira eu tenho um operador. Então, um operador para a caldeira, um operador para a venda de energia, que é a operação, moenda, aí eu tenho exatamente caldo e destilaria. Nós chegamos ao final da nossa visita aqui na usina de passatempo da Bio7 Rio Brilhante. E eu quero agradecer mais uma vez ao João Ribas. Obrigado, João, pela companhia. Prazer. Obrigado por ter nos mostrado todo o sistema, a nós, aos nossos telespectadores. E nós nos encontramos na próxima edição da série de reportagens especiais sobre fontes renováveis de energia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho